Música Enfam inicia o primeiro curso nacional sobre corrupção e os desafios do Poder Judiciário. Ministros e magistrados do Brasil, Itália e França participam do evento. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Enfam, está promovendo o encontro para discutir a corrupção sob o âmbito do direito penal. O primeiro curso nacional, Corrupção e os Desafios do Juiz Criminal, é destinado a 100 magistrados federais e estaduais. Serão três dias de painéis e palestras para abordar o atual cenário da corrupção no Brasil e propor caminhos para combatê-la. O evento conta com a presença de vários ministros do STJ, do ministro da Justiça e também magistrados da Itália e da França para promover a troca de experiências sobre o sistema judiciário e o combate à corrupção dos diferentes países. O Brasil, de algum tempo para cá, iniciou uma revolução no seu sistema criminal. No estudo do direito penal, na adoção de novos institutos, no aprimoramento da sua legislação, a concretização de novos princípios, de novos institutos, tem sido o ponto crucial da revolução que nós estamos fazendo no direito penal brasileiro. Cooperação jurídica internacional, colaboração premiada, prisão cautelar, direitos humanos, transparência e integridade são alguns dos temas que estão sendo debatidos pelos participantes. Hoje nós não temos apenas a criminalidade de rua para julgar. Nós temos hoje crimes contra a administração pública, crimes decorrentes de organizações criminosas e nós, muitos de nós talvez, aqueles mais antigos como eu, não tivemos nas universidades uma formação direcionada a esse tipo de criminalidade. Portanto, temos de nos adaptar e utilizando o direito penal e o direito processual penal com um necessário olhar com essas novas possibilidades e novas exigências que esta criminalidade chamada de colarino branco nos impõe a desenvolver. É um desafio o enfrentamento da grande corrupção. Ela gera reações, muitas vezes ela envolve indivíduos poderosos, muitas vezes mudar práticas culturais arraigadas de apropriação do patrimônio público é muito difícil.